Tempo E às vezes na espera desse tempo É grande o sofrimento Que até nos faz chorar E a hora são minutos que se passam Chega a ameaçar um coração de um sonhador E a fé então se sente ameaçada E vem a pergunta que não quer calar Será que Deus vai me usar como prometeu? Oh meu irmão Você está no tempo de Deus Esse tempo vai chegar E você vai cantar O minuto da vitória Quando esse tempo chegar Deus irá te usar com o poder e o som Você vai orar, levantar suas mãos E o milagre na hora acontecerá Quando esse tempo chegar Quem roubou de você vai ter que pagar Quem te deu caído e não quis te levantar Vou te ver fregando e ver Deus te usar Quando esse tempo chegar O que era um sonho acontecerá O que era mistério se revelará O tempo e a promessa O tempo e a promessa irão se encontrar A tempo de plantar de colho o que se plantou A tempo de chorar e de sorrir já chegou A tempo de perder seu tempo de ganhar Chegou E a hora são minutos que se passam Chega a ameaçar o coração de um sonhador E a fé então se sente ameaçada E vem a pergunta Que não quer calar Será que Deus vai me usar Como prometeu Oh meu irmão Você está No tempo de Deus Tempo de Deus Esse tempo vai chegar E você vai cantar O hino da vitória Quando esse tempo chegar Deus irá te usar com o poder e o som Você vai orar Levantar suas mãos E o milagre na hora acontecerá Quando esse tempo chegar Quem zumbou de você Vai ter que pagar Quem te viu caído E não quis te levantar Vão te ver fregando E ver Deus te usar Quando esse tempo chegar O que era um sonho acontecerá O que era um mistério se revelará O tempo e a promessa irão se encontrar Há tempo de plantar de colher o que se plantou Há tempo de chorar e de sorrir já chegou Há tempo de perder seu tempo de ganhar Chegou Há tempo de ganhar Há tempo de perder seu tempo de ganhar Chegou